Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Pois é, como vocês viram aí na capa do vídeo, tá vindo aí uma das maiores lives do Arrocha A live do Galinho, essa live promete, nós vamos falar mais um pouco sobre ela logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, lembrando todos vocês que estão chegando agora no canal, seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like E se você gostaria de ficar vendo todos os lançamentos, é só me seguir lá no meu Instagram Esse que está aparecendo aqui, que é arroba Emerson Easley Se você me seguisse lá no meu Instagram, você ia saber que eu fiz essa publicação também lá no meu Instagram Então é muito bom que vocês me sigam lá Pois é rapaziada, o Galinho aí anunciou a live mais esperada do Arrocha Uma live assim que, porra, eu fiquei impressionado quando eu vi essa publicação A live de Thierry, Pablo e Taironi Com certeza, nesse dia aí, a Bahia vai parar todos na frente da telinha do celular, da TV É, da TV também, porque a live vai acontecer na TV e também no celular No celular não, no YouTube, então todos, cara, com certeza muita gente vai assistir essa live Ainda mais que é os três fazendo a live simultaneamente Imagine aí, Pablo, cara, é muito top Thierry, como vocês sabem aí, está vivendo um dos melhores momentos de sua carreira Pablo, como vocês acostumam a falar, é o melhor cantor de Arrocha E Taironi, com certeza, é um dos melhores cantores de Arrocha Não poderia ser diferente Eu, Emerson mesmo, particularmente, queria também, incluso aí nessa live Só mais um cantor que eu gosto muito, que é Silvano Salles Mas é só vocês ficarem despreocupados Porque dia 11 também vai ter a live de Silvano Salles Pois é, eles fizeram essa publicação lá no Instagram O Galinho Oficial fez a publicação e falou assim A maior live das galáxias ao vivo Isso, da galáxia, falei A maior live das galáxias Pois é, Thierry, Pablo e Taironi Ao vivo, 27 de junho, às 21h30 Nossa, com certeza eu não vou perder essa live por nada Eu acredito também que você não vai perder A live também vai acontecer ao vivo na TV Aratu E duas horas nos canais oficiais dos cantores Como vocês viram aí, como eu falava Vou repetir pra vocês de novo A live vai acontecer na TV Aratu E duas horas vai acontecer aí nos canais oficiais dos cantores Com certeza vai ser no canal de Thierry, de Pablo e no canal de Taironi Cara, eu com certeza estou esperando essa live aí demais Porque essa live vai vir muito top Eu, Emerson Islay, gostaria de ouvir a sua opinião sobre o caso Comente aqui embaixo o que é que vocês acham que vai rolar nessa live E comente aí se você está ansioso ou se não está ansioso Também lembrando a todos vocês que dia 5 tem a live de David Novaes Dia 11 tem a live também de Lambaçaia Dia 11 também tem a live de Silvano Salles Só confirmando essas lives aí pra vocês que vão rolar E com certeza vocês todos vão assistir Que eu sei que vocês gostam de uma live boa E essas lives que estão por vir vai ser demais Eu mesmo particularmente estou esperando aqui a de Lambaçaia A de Silvano Salles também, eu estou esperando muito, muito, muito E dia 29, dia 27, eu falei 29 foi? É dia 27 tá gente E dia 27 vocês não podem perder essa live por nada A live do Galinho com Thierry, Pablo e Taironi Bom gente, o vídeo vai ficando por aqui Vou só mostrar essa notícia pra vocês Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal E ativar o sininho de notificações Muito obrigado E eu espero você no próximo vídeo